Eleição é coisa séria no programa Encontro Marcado. Vamos conversar com Igor Inácio, chefe do cartório eleitoral de Botucatu. Igor, mais uma vez, prazer em tê-lo aqui no programa Encontro Marcado. Olá, Márcio, prazer imenso em conversar com você. Igor, o candidato ou pré-candidato a deputado estadual, deputado federal, concorrendo aqui por Botucatu, qual é o prazo final para que ele oficialize a sua candidatura e se nós temos aqui em Botucatu algum candidato, pelo menos por enquanto, impugnado? O candidato que deseja ali concorrer às eleições de 2022 e até o dia 15 de agosto para protocolar o seu registro na Justiça Eleitoral, salientando que essa eleição é estadual e federal. Então, os candidatos a deputado estadual, federal, senador e governador deverão protocolar o seu registro no Tribunal Regional Eleitoral. E o presidente da República vai ser lá no Tribunal Superior Eleitoral. Aqui em Botucatu, em especial, nós temos alguns cargos ali em disputa. Então, até então, aqueles que vêm demonstrando chamam-se pré-candidatos. Não há de se falar ainda em impugnação, porque é somente depois do registro efetivo da candidatura que os candidatos efetivamente podem ou não ser impugnados.